O que é que dá fome? Ele não enxerga a barriga, né? É, seria como se você começa a... Tivesse comendo nada mesmo. Melancia também, véi. Mais, mais, sai mais. Ei, outra Astra! Se você sabe o que eu sei, tá fazendo o quê? Euma, que isso? Sai dessa! Ó, vocês escolhem onde que é que entrar. E aí E aí Vamos ver Assim Sim. Por favor. Vem cobrindo o risalto. Tá desmocado, tá desmocado. Sai no chão, B. Bora. Último jogador vivo. É Alt G? É isso? É Shift G. Oh Phoenix, choque-te essa pompa toda. Não. É isso aqui mesmo. É... Subindo! Vem ali! RENCONTRE! O BOCA! O BOCA! O BOCA! O BOCA! COMO PAG! O BOCA! O BOCA! É! Ela soltou a bala e essa onda. O BOCA! O BOCA! Recarregando Recarregando Localizando Eles estão aqui Último jogador vivo Magista Fui obliterado e sobrevivi Bora Bora Alguém tem mais alguma coisa Pra contar aqui Acho que ali Ninguém tá morto Alguém tem o que? Descobriu alguma coisa e quer contar pra nós Tipo Como assim? É uma descoberta Ah Pterraba Tem alguém de astro? Puxa o mesmo ok Tá lá atrás do bombe Resta um inimigo Resta um inimigo Que sábio hein mané Tem 25 CT Curou tudo O que tem? Preciso mirar encobrindo Bloqueando visão O que tem? E Agora gente Veja e aí eu acho que ali é bem ali é uma venda e esse jeito e ocultando e aí e aí e recuperando e aí 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 e em e aí e aí e aí e aí e aí ainda só na frente do bombe o x1 em tá ganha o céu céu somos fortes porque estamos juntos não se esqueçam disso vamos ver e vai ser assim eu acho que ali e desse jeito e é tornando e cadendo aqui plantar é recuperando pegando de volta o outro não tá pronta e aqui mesmo do céu aí em cobrindo visão бегando de volta o eu odeio dizer isso mas é melhor a gente trabalhar em equipe. Qual é o plano? Vou subir. Vai ser assim. Assim. Para. Para. Não existe fuga. Menos 80. Ela vai se curar. Então não adianta. Curar. Soltar o ult. Cheguei mal. Não. Está tranquilo. Abri o pixel errado. Eles querem brigar. Quem somos nós para dizer não? Vamos tentar dar uma segurada? Esperar os caras avançarem? Eu vou ficar cravado aqui no fundo do beco. Não. Marca para mim. Não. Onde que aparece no meio eles? Se tiver você me avisa que eu explodo ele. Ah, está cravado no fundo do bomb. Por que é que eu estou? Encontrei. Vem aqui. Último jogador vivo. Neutralizem. Exterminei. Eles não avisam? Caralho. 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 Ahn. Eu vou esmoca aqui. Tem ali. Me smokei lá em cima, lá atrás Atrás, 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 tava dentro da parede F ult Por que que ele correu? Aí vara, hein Não resta ninguém Pega uma brisinha aí, pai Bem aqui Checando a situação Acho que ali Ó, dá pra smocar lá atrás do ar Dá pra smocar as duas entradas de cima aqui E janela Tem que smocar onde primeiro? Tá smocado então Tem um em cima Tem um em cima Com base Nossa, eu ia ultar agora Eu ia soltar logo um ult Ainda bem que você matou na hora Essa fenta é bonita Eu gostei Ó, eu tenho ult, hein Indo pro astral, pessoal Vai ser assim Bora, bora entrar Bora entrar no B lá Eu já vou ultar, já Só tô no aguardo Só me avisar Esse cara é muito forte Tinha que ter alguém pra do trade Tem três aí Mundo dividido Matei um Ativando o drone Dentro do bomb Dentro do bomb Ah, velho Vira, vira, vira Vira, vira, vira É, tem uma lá do meu time também, velho Do outro time também tem uma igual, ó É a juqueirinha Tem o dardo já? Boa 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 Nice Troca de lados Se hoje a sua mira estiver ruim Não se preocupe Agora é GG Agora eu quero ver eles entrarem, velho É, boy Não vai entrar nem foda Hum, vou ver Hum, olha isso daqui Quer ver aqui outro? Pro alto Ah, não Ah, sim Acho que ali Entendeu? Entendeu? Vou tentar picar aí da dashboard aqui Se tiver aqui eu smoke Se tiver o colher Eu tô smoke lá no... Se tiver aí no ar me avisa Que eu Moco Puxa os caras Se tiver lá vai exportar pela colher Ah, beleza Eles vão querer entrar meio, ó Tem aqui Tem aqui no B Que? Ah, ali tava me revelado Ah, falta os caras ficarem lá comigo, né, porra? Spike plantada Oitenta e três Tchau Tchau Costas Já defuso, já defuso Boa porra O ruim que o Sova me lascou Ele soltou essa porra desse drone Bora Vai ter dado daquele streifinho? Se tiver me avisa Que eu puxo Eu puxo Foi eu que eu Me ajuda Me ajuda Trocava comigo Spike no chão Resta um inimigo Você tentou Mas nem devia Cabeça freia até vencermos Ok? Preciso de arma O cara O cara Smocou Eu sou o cara Da smoke Porra Desse jeito É pra cá Certeza É aqui Detornando É do spot pra mim Preciso disso aqui Derrotado Olha essa Spike no chão Resta um inimigo Pegando de volta Tudo feito Não Ele também tem Tem um cara lá Que é o mesmo skin que eu Eu não sei Porque smoke não Subindo Bem ali Vamos nessa Inimigo Concurcionando Encobrindo visão Recuperando Poverança Não existe Fuga Essa é um inimigo Ele é carregando Spike no chão A Spike no A Boa time Pegando de volta Arcos e flechas São antiquados Mas as vezes Tradição É a melhor saída Tem que morreu Na rodada passada Homem morreu Checando a situação Pera aí Pera aí Tem que ir sobrando Não vai ficar ali Ô Sova Você vai tacar A flecha Aí no ar Tá Me avisa aí Que se passar Na smoke Eu explodo Eu explodo Foi dada Largada Bora lá time Nada aqui No ar Caralho Tudo meio Tudo meio Tudo meio Tudo meio Até mais Spike no chão B Resta um Ínimo Preciso disso aqui A gente tinha perguntado Uma coisa Que eu sou Para mais Preciso disso aqui É É Perceba Tá Céu bem Vai virar Pó Restam 30 segundos Tá aí Não sei Eu já taquei um negócio aqui no bomb Só tô esperando se ele for tentar plantar Eu não ouvi nada aqui hein O C4 tava céu Não Ele pegou Ele pegou Tá tentando plantar aqui Ok como vai Restam 10 segundos Hihi Paldade véi Minha aljava nunca está cheia Ok como vai Desse jeito Pô mano Quer vir aqui no céu Dá bem Vai ser assim Valeu Vou jogar de alto Tão cuidado hein Só eu que não vê Tem aqui Isso também é fácil Ah véi Ele viu Soltou Os flash Você não matará Meus aliados Ah dei 140 Não Espais em chão Vê Olha essa Spike plantada Spike plantada Último jogador vivo Beleza Deu tempo pode continuar Ganhou round Nem fudendo Nem fudendo Pro player Essa é boa É o meu amigo É o meu amigo É eu falei pra você Falou Ele falou Subindo É ele falou Isso pra mim Mas toda vez Que o personagem defusa Mesmo se Tipo assim Se eu bravo Ele fala Não Só quando é mais arriscado Assim o tempo Sabe Ah Tem aqui Comigo Comigo Nossa Eu tomei uma flechada Pior que eu tava Na ult Pior que eu tava na ult Temos um pro player Caralho Caralho Olha o livro Desses caras Não tão Esse daí É rato Tá maluco Ele Ele crava Onde plantam mais Onde é manjado E ele Dá um pingo No mapa E Só vai lá Caralho Que bagulho Loco Aí Foi Crutch Jogou muito Irmão Tá maluco Nossa